Mais um vídeo no ar e hoje é dia de favoritos do mês Bem-vindo ao Cordeia Assim, eu sou a Alice, mais um favorito do mês, quase que eu esqueci Gente, o mês já atropelando, eu gente, preciso gravar, senão vai ser igual o outro mês Vou acabar passando, esquecendo E temos bastante coisa de pele, não sei né, também junta aí lançamentos com essa fase do ano Com essa estação do ano que a gente gosta mais de dar uma incrementada Eu acabo aproveitando pra usar mais coisa que no calor Eu confesso que a minha paciência, ela fica bem limitada E a gente tem vários produtinhos incríveis pra falar Bora começar Ah, se você não me segue lá no Insta, segue lá por gentileza Temos vídeos de produtos lá, temos rotina, temos dia a dia E se inscreve no canal se você chegou agora através desse vídeo E estou bastante atrasada nas respostas e nos comentários de vocês Mas aos poucos eu vou chegando lá, tá gente? É porque realmente eu não dou conta mesmo, faço tudo sozinha Então às vezes dá uma embolada ali, dá uma acumulada, mais uma hora eu chego Vou começar por cabelo, porque não é tanta coisa, então já vou mostrar logo Um produtinho que estava assim no final, inclusive já acabou Foram só dois usos que eu fiz, que eu consegui fazer dela né, com o restinho que tinha Nessa questão aí de arrumação e de testar um monte de coisa Às vezes fica um restinho só lá no fundo Aí quando eu peguei eu falei assim, não, deixa eu acabar logo com isso Inclusive já está separado ali pra gravar produtos acabados Como essa máscara, como essa linha maravilhosa né Realmente tudo com ácido hialurônico, essa é o SEV Hidra Hialurônico Tudo com ácido hialurônico, meu cabelo, todas as linhas recebe muito bem É muito bom, e olha que eu nem tenho mais o shampoo e o condicionador Eu usei com outros, misturei tudo Mas depois que eu enxaguei a máscara, nossa, como é bom realmente esse produto aqui No meu cabelo pelo menos a resposta é incrível O lembrete aí, porque nem sempre a gente está falando de novidade Mas tem muito produto maravilhoso que já está aí há um bom tempo Não necessariamente a gente precisa estar toda hora falando só de lançamento Essa família inteira de Novex Hialurônico Power Max Que tem aí como ativo principal O ácido hialurônico, que linha também que deixa meu cabelo incrível Desmaiada, mega hidratado Eu ainda tenho aqui todos os produtos, né, o shampoo hidratante O tratamento condicionante e o Novex, o potão de 1kg, graças a Deus Que ainda vai render aí muitos usos Essa linha é perfeita no meu cabelo também Então foi o que eu estava falando do Eu Serve Todos os produtos que eu já testei com ácido hialurônico O meu cabelo respondeu muito bem Deu uma mega hidratação e ele fica bem desmaiado Ah, eu tenho esquecido de falar, mas a gente tem cupom de desconto Lá no site da Embeleze Eu sempre deixo aqui embaixo todos os links Os cupons que eu tenho, né Se eu mostro algum produto aqui que tem cupom Eu deixo aqui embaixo no box de descrição Então vai lá, se você quiser comprar pelo site da Embeleze Usa o cupom, não vai dar bobeira Porque os descontos são cumulativos E sempre tem coisa com promoção no site Você usa o cupom Acumula mais 10% E esse produto também tem muito tempo que eu não falo E não é só porque está no inverno, não, né Porque vocês sabem que eu não lavo cabelo todo dia Nem no verão Porque realmente eu tenho muito cabelo Então é complicado, não dá nem tempo de às vezes De secar direito de um dia para o outro Dependendo da hora que eu lavo o cabelo Então isso aqui é tipo um perfuminho É um spray de brilho Mas ele é um brilho e perfume Que ele diz aqui Gloss, spray, brilho e perfume Então ele tem essas duas propostas Você pode, se você lava o cabelo dia sim, dia não Por exemplo, no dia que você não vai lavar Dá um sprayzinho Ele é como se fosse uma água, tá vendo? Dá até para ver, ó Que ele é uma aguinha Ele não é um creme Ele não pesa o cabelo Então precisa ficar preocupada Tipo, putz, segundo dia meu cabelo já não está limpinho Ainda vou botar um spray Não tem problema nenhum Se você quiser, você pode até usar um shampoo seco Se você tiver esse hábito, né? Um shampoo seco na raiz E joga esse cheirinho aqui Mais para o comprimento do cabelo E aí você tem aí um refresh Um F5 do cabelo Para o dia que você não for lavar Ou às vezes até acontece De você ir para um ambiente Que, sei lá Passou por alguém fumando Ou um ambiente com fritura, gordura Que ficou aquele cheiro E você, putz, só vou poder lavar amanhã Por exemplo, se você sai à noite para algum lugar Pode até ser um restaurante Eu não lavo o cabelo à noite Quando eu chego em casa É, filha, se eu lavar o cabelo Depois das 6 horas da tarde Eu vou dormir com o cabelo molhado E vou acordar com o cabelo úmido Não dá, gente Não é bacana para a saúde do couro cabeludo Para a saúde capilar Não dá para dormir de cabelo molhado Principalmente quem tem muito cabelo Aí fala Alice, pelo amor de Deus Não quero dormir com esse cabelo fedido Aí você joga esse perfuminho aqui Só para você dormir Para, de repente, tua roupa de cama Não ficar com um cheiro E no dia seguinte você acorda E você lava o cabelo de dia Que vai dar tempo de secar Ou que você consiga secar O cheiro disso aqui Ai, gente, dá para morar Eu queria usar como perfume É muito gostoso É da Lovell, né? Falei, falei, falei O deslumbre Sempre quando eu falo dele Tem gente que conhece a marca Os produtos Outros produtos da marca Que realmente são produtos Muito, muito bons Mas não é uma marca Que é muito falada Assim, não é muito popular Vamos dizer assim, né? Não sei porque as pessoas Não falam tanto dos produtos Porque eu acho os produtos incríveis Eu tenho esse spray E tenho um creme Levin Protetor térmico também Que também é excelente Maquiagem Agora eu vou deixar os produtos de pele Por último Que tem mais coisa Gente, essa paleta aqui De Mariana Saad Para Oceane A Face It All Até soltei um vídeo agora Nesse vídeo Vocês viram pelo fundo Que ainda era do apartamento Antigo, né? Antes de eu vir para esse Mas ficou um vídeo Muito bacana Que eu mostro Só produto novo Testando coisa Que eu amei Que deu super certo Então se você não viu esse vídeo Vai lá ver Vou deixar linkado aqui Ou aqui nos cards Ou aqui embaixo Então aquele vídeo Eu gravei Só para contextualizar, né? Principalmente quem está chegando Aquele vídeo eu gravei Em maio Que foi antes de eu me mudar Eu me mudei para esse apartamento 29 de maio E foi no final de maio E eu não consegui editar ele, né? Acabou embolando Então já passou Junho, julho Deu usando a paleta Usando os outros produtos Todos ali Que eu mostro no vídeo Só para não deixar ninguém doido, né? Que em um vídeo Eu estou fazendo primeiras impressões E no vídeo seguinte Que é esse de favoritos Eu já estou favoritando Mas porque já tem dois meses de uso E essa paleta Sério Eu falei no vídeo, né? Ela é muito mais bonita Pessoalmente A pessoa que, né? Não consegue Já mete um dedão aqui Ó, meti o dedo aqui Essa sou eu Então é muito mais bonita Pessoalmente Do que nas fotos Do que no vídeo Sério Acho que ela vai funcionar Para vários tipos de pele Você vê que ela vai Para um tom mais fechadinho Um mais escuro Um mais claro Um mais douradinho Champagne Esse aqui que é bem douradinho Mas ele não fica tão concentrado Com esse fundo amarelado Ele dá uma difundida Quando você passa Principalmente eu passei com o dedo E esses aqui Esses três Como blush Incríveis Então acho que vai servir realmente A muitas tonalidades de pele Eu acho que o valor compensa Porque aqui você está levando Oito produtos E eles são grandes, né? Vocês estão vendo aqui, ó Comparando até com a minha cabeça Mas tem A gente pode comparar Até com outro blush De Marisade Por exemplo Então esse é um blush Bem grande É um quadradão também Se você comparar Não é um quadradinho E esses quadrados aqui Vem bastante produto Deixa eu ver se tem em gramas Para a gente comparar Não tem aqui escrito Mas pode ser que tenha no site Se tiver Eu coloco aqui para vocês Nem esse unitário Diz quantos gramas tem Mas aí se tiver lá no site Eu coloco para vocês verem Só o título de comparação mesmo Para reforçar Que esse produto Essa paleta Eu acho que vale muito a pena Que são oito produtos E não são pequenininhos Ai, tem mais um produto De cabelo aqui Esqueci Essa recarga aqui A recarga Sonho Meu De Novex Que é uma recarga noturna Mas você pode usar De várias formas Porque as recargas Elas são multiuso E todas tem proteção térmica Aqui Dá para ver Que é um desenhozinho De uma chapinha De cabelo Mas na caixa Também tem escrito lá Proteção térmica Para todos os produtos As bisnagas Tem oitenta gramas Também são todas iguais E eu estou amando Realmente usar É Durmo com o cabelo sujo Quer dizer Ainda não vou lavar o cabelo No dia seguinte Durmo com essa recarga Que passo bastante No comprimento e pontas Mas passo também Um pouco aqui em cima Durmo Como se fosse uma Uma equitação noturna No dia seguinte Eu lavo E deixou o meu cabelo assim Um espetáculo Muito macio Muito hidratado Controlado Desmaiado Maravilhoso Eu estou amando Usar desse jeito Essa recarga aqui E esses dois produtinhos Da Fran Que eu também mostrei No vídeo de maquiagem Que é o Gloss Que é o Choco Chili O irmãozinho marrom Aí do Lip Chili Que Nossa Eu amo esse produto Eu amei Eu uso direto Esse produto aqui Estava até pensando De comprar outro Para deixar guardado Vou ver a validade Porque teoricamente Esse aqui É limitado Edição limitada A base da Fran Real Filter Que chama Essa base mate É a que eu estou usando hoje Também de novo Botei ela de propósito Primeiro porque Ela é fácil de aplicar Ela tem um acabamento bonito Ela fica bonita no vídeo Ela fica bonita na vida real É uma base realmente Que me surpreendeu Eu não esperava Que eu fosse gostar tanto Dessa base E ela tem uma boa Duração Ela fica bonita Horas na pele Ainda não testei no calorzão Tem aquilo Vocês sempre me ouvem Falar sobre isso Aqui no canal Tanto de produtos de pele Quanto de maquiagem A gente tem que ter Aquela testada extrema Que é no calor Que é no suor Para ver se ela vai ficar bonita Muitas horas Nessa situação Por enquanto Ela está funcionando muito bem Estou amando Creme facial Vult Gente Como me surpreendeu E me surpreendeu também Que vocês amaram a resenha A resenha desse produtinho aqui Bombou Vocês gostaram muito E realmente A Vult Fazer o que? Está arrasando É um hidratante creme Uniformizador Esse é 7 em 1 Com vitamina C E niacinamida Faz parte aí Dos produtos aí Os últimos lançamentos Da marca Lançaram também Um serum De vitamina C Outro hidratante Desse aqui Mais em gel Para pele oleosa Vou catar também Vou comprar Para trazer resenha Para vocês Porque pode ser aí Mais duas ótimas opções De produtos acessíveis Porque eles têm um preço Realmente mais acessível Do que ali a concorrência E até agora Eu tenho gostado De absolutamente Tudo Desses produtos da Vult Inclusive Quem acompanha aqui o canal Há bastante tempo Viu falar muito Do sabonete De um sabonete líquido Da Vult Que eu comprei Duas embalagens Comprei dois na sequência Acabei com os dois Acabei que eu nem consegui Trazer resenha dele Aqui para o canal Agora eles lançaram Já outro sabonete Também para pele oleosa E acneica Vou também correr atrás Para testar Para comprar Para testar Para trazer resenha Para vocês Mas esse outro sabonete Também era maravilhoso Foi até um dos últimos vídeos Até tem que atualizar Esse vídeo de sabonete Mas era um vídeo Só de sabonete Para pele oleosa Sabonete que eu estava amando Que eu amava Enfim Vou deixar linkado aqui Ou nos cards Porque realmente Tem muitas opções De sabonete bacana De preços variados Para você experimentar Colocar na sua rotina No seu dia a dia Voltando do creme Vale cada centavo Ele é muito bom Peles oleosas Vão gostar Aproveitando esse clima Mais frio E usando na minha rotina Noturna Esse Nivea Facial O 5 em 1 Que é o nutritivo Só que na versão nova Eu falei sobre isso Na resenha dele Também deixo linkado aqui Se você não viu Para você ver É um creme É um creme que também Não escolho ele Para usar de dia Muito menos Quando está mais quente Mas para usar à noite Ele é perfeito Tenho usado ele Muitas e muitas noites Como o último hidratante O último passo Da minha rotina Noturna Porque ele dá Uma seladinha ali Em todos os produtos Que eu passei antes E dá uma hidratação Muito boa Na minha pele Outro produto Que está ali Naquela vibe Finalzinho Só tem um restinho Que também estou usando ele Muito à noite Está só Quase que a raspinha Esse aqui O Aqua Rose De Nivea Que é um hidratante Em gel creme Ele realmente é Com água de rosas Orgânica E ácido hialurônico É muito bom Mas também tem a preferência De usar ele à noite Porque ele tem um sensorial Um pouquinho mais oleosinho Peles normais As secas Vão amar Esse hidratante aqui Só porque eu falei De Nivea na sequência Vou já lançar Esse produto aqui Que hidratante maravilhoso Para as mãos Gente Nossa, estou amando Esse Q10 3 em 1 Anti-idade Anti-sinais Maciez Pele uniforme Ele é muito hidratante Mas ele tem um toque Completamente sequinho A pele absorve Fica aquela sedosidade Você sente a hidratação Mas sem a mão melada Porque pelo amor de Deus Ninguém aguenta Fica ali do lado Do meu computador Então estou trabalhando Ou às vezes até quando estou Sei lá Saio da cozinha Lavei louça Venho até aqui Pego, passo ele Porque ele realmente É muito bom Essa embalagem é bem grandinha 75 gramas Vou deixar o link De todos os produtos Aqui embaixo Como eu sempre faço Surpreendida Positivamente Por esse produto aqui Mara Tem mais Nivea E tem mais outro ali Fazer o que? Nivea beleza radiante Esse creme Ele é mais Grossinho Então eu gosto muito De usar nas pernas Esse aqui Porque aquilo Banho quente A pele Da perna Já é mais ressecada Fica mais ressecada E eu gosto muito De usar Ele tem óleo De abacate Oliva Soja Macadamia Amêndoas Vitamina E B3 E profitamina B5 Para pele seca E extra seca Mesmo Só que ele também Tem um toque Um sensorial Sequinho depois Não fica melado Simplesmente Amo Amei Essa versão aqui Tô usando ela Sei lá Já tem um ano Eu acho Ah e o outro da Nivea É esse aqui ó Esse hidratante Para banho Que eu também passo Nas pernas e nos braços Depois que eu ensaboei Tudo né Como o último passo Ali do banho Eu passo ele E só a água Que bater ali Que tirar o excesso Tirou Eu deixo realmente Um excesso Na pele Para hidratar mais É muito bom Esse produto aqui né gente Tem duas versões Tem a Se não me engano A embalagem mais escura Ah é muito bom Para usar nessa época É muito prático né Embora eu use hidratante Também depois É aquilo Quem gosta de um banho Quente Tem que usar essas coisas No banho Para dar uma salvada ali Dois produtos Que eu inseri Na minha rotina aí No último mês Um pouquinho mais Esse eu já fiz a resenha Que é a espuma De limpeza uniforme Mate anti acne 3 em 1 E o vídeo Dessa belezinha aqui Que é o Serum É o próximo a sair aí Que a gente bate Um papo sobre ele De estrincha Falo para vocês Da minha experiência Então se inscreve Para você não perder A resenha desse produto aqui Que já é o próximo Inseri na rotina Você vê aqui Ó já desceu bem Esse vidro azul É meio cruel Para vocês verem Mas enfim Já desceu bem aqui o nível Só estou usando ele Na rotina do dia Porque à noite Estou usando o Reftalift Retinol Então não dá para misturar Porque aqui tem o AHA Também que é um ácidozinho Então não dá para botar Na mesma rotina junto né Minha pele é muito sensível Eu não faço isso E essa espuma de limpeza Eu também uso basicamente Na minha rotina do dia Porque ele tem mais Essa proposta De anti-oleosidade De deixar a pele bem sequinha E deixa mesmo né Falei já na resenha Rende demais Isso aqui vai durar Meses e meses É um sabonete maravilhoso Vou deixar a resenha Linkada aí também Para vocês verem Se vocês ainda não conhecem E o Serum Booster A resenha é o próximo vídeo Então fica ligadinha aqui Ufa Foi bastante coisa né Nem achei que seria tanto Fui separando Fui deixando aqui Mas realmente são produtos Que eu tenho usado bastante No inverno Quando está mais fresco É o momento que eu aproveito Até para incrementar Minhas rotinas Usar mais coisa Que eu estou mais propensa A usar mais coisa Por conta do clima Eu sou muito calorenta Eu sou muito Então o calor Me incomoda demais né Rio de Janeiro Vocês já imaginam Como é no verão Muito úmido aqui também Geralmente eu sou mais minimalista Quando está aquele calorzão Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De favoritos Favoritos de julho Encaminha para alguém Que você sabe Que vai gostar Desse tipo de conteúdo E eu vejo você No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau tchau